Oi, oi, gente! Aqui quem fala é o Nicolas Abreu com o canal Nictoys. Antes de começar o vídeo, já deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Bom, galera, deixa eu ajustar um pouquinho aqui o ângulo da câmera. Eu estou trazendo mais um review de brinquedos, só que dessa vez não é tecnicamente um brinquedo. Mas, como vocês viram no título, é amoeba. Sim, eu vou mostrar as amoebas do meu irmão. Eu gosto um pouquinho de brincar com a amoeba. Eu tenho várias cores nessa aqui. Tenho essa vermelha, roxa, que não sei se aí vai parecer rosa pra vocês. Azul, verde meio limão, alguma coisa parecida. Um verde normal e laranja. Então, eu não vou fazer essas coisas bestas, por exemplo, tacando a amoeba no liquidificador. Não, eu só vou mostrar pra vocês. Se vocês não sabem o que é amoeba, vão saber agora. Se vocês não sabem, já procura no Google, se quiser saber. A amoeba é uma massinha que parece um gel, só que ela é bem mole, gostosa de brincar assim. Ela é macia e relaxante. É relaxante, gostosa que eu digo, é gostosa de você ficar apertando, dá uma boa sensação. Geladinha. E é bem molenga assim mesmo. Aí tem o canal Resende Review, passa no canal dele e se inscreva. Aqui é um canal legalzinho. Que ele faz alguns vídeos de amoeba e eu vou mostrar uma por uma dessas amoebas do meu irmão. É que ele não está em casa, eu estou aproveitando e mostrando as amoebas. Se você está assistindo esse vídeo, Gustavo, não fique bravo, ok? Vamos ver a próxima. A vermelha. Aqui, vermelho é a minha cor favorita. E aqui. Ó, galera, tá aqui. A amoeba vermelha. Também ela é molenga, só muda a cor, ele só muda o corante dessa amoeba aqui. E outra coisa na amoeba é que ela pode rasgar assim, desse jeito. Ela quica, a amoeba faz um montão de coisa bem legal. Essa aqui é vermelha, mas parece que, para um ângulo de vocês, vai parecer laranja. Bom, mas é bem legal para você brincar com os amigos, fazer uns vídeos legais, efeitos de vídeo. Eu estou até pensando em usar, se meu irmão deixar. As amoebas são tudo a mesma coisa, se você não tem, compra, que é bem legal usar. Também tenho esse outro verde aqui. Ai, de mim, se eu fizer uma sujeira no quarto. Ela não deixa resíduo, que nem massinha, não gruda. Mas também ela pode deixar pedaços, pode deixar úmido. Minha mão está molhada, está úmida. Mas não dá para modelar, que nem massinha, a amoeba. Não dá para modelar. Ela só quica. Faz um montão de coisa, essa amoeba aqui. Lembra até um pouco massa de pizza. Tem uma roxa. E vai para vocês aparecer rosa. Meu irmão adora amoeba, ele comprou uns vários potes. Aí, já que ele está na casa de um amigo, aí eu decidi gravar, porque eu estava numa faixinha no meu quarto. Aí eu peguei o primeiro brinquedo que eu vi. Os brinquedos mais da hora que eu trago para vocês. E outro efeito da amoeba, que eu não sei se vai dar para fazer, é o som de pum. Ouviram, galera? Faz um som de pum, essa amoeba aqui. Tem até um pote de amoeba que vende, que se chama privada, a pum, que é uma privada, que é cheia de amoeba. Você põe os dois dedos, faz uma pressão e faz o som. Aí tem outras cores, mas é tudo a mesma coisa, essa amoeba. É bem legal de brincar. Lembra também a textura da gelatina. Só não come, pelo amor de Deus. Como diz a Play Doh, é de brincar, não de comer. E essa laranjinha aqui, que todas estão no Tupperware separadas e diferentes. Eu já tentei misturar as amoebas, ela fica com uma cor meio marrom, é bem curioso. E depende do lugar que você põe, ela fica com um formato diferente. Essa aqui, por exemplo, está com um formato meio quadriculado, porque ela ficou numa Tupperware bem quadrada. Dá pra fazer um montão de coisas. O Resident Evil faz, taquei a amoeba do prédio, taquei, me cobri com 300 amoebas, cobri meu carro inteiro de amoeba. Eu não vou fazer isso, óbvio, porque eu não vou estragar minhas coisas e não quero nem fazer sujeira. E antes que meu irmão chegue, eu vou tapar tudo isso e fingir que nada disso aconteceu. Mas aí ele vai ver o novo vídeo e pronto. Então, galera, espero que vocês tenham gostado e comprem a amoeba, que é bem legal usar. É bem legal, não é de criança. E na minha opinião, eu acho que brinquedo não é coisa de criança. Se você for adulto, eu não sei porque adulto para de brincar, adulto fica careta. Sei que tem o trabalho, essas coisas, mas quando tem tempo daria pra brincar, pra sair brincando de pega-pega com os amigos. É, ia ficar estranho, mas ia ser bem legal se crianças e adultos tivessem os mesmos costumes. Menos criança trabalhar, né, porque é ilegal. Bom, mas galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pensar se eu for fazer outro vídeo de brinquedo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de amoeba. E sinto muito, porque eu não vou ficar destruindo a amoeba, atacando nerf, atirando com nerf. Tipo, o Resident Evil, ele ataca nerf na amoeba. Eu não sei que ele pensou que ia acontecer. Ataca nerf e explodia a amoeba. Não. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau, a gente se vê no próximo vídeo.